Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos céus do castelo me despeço e vou Até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que o revólver venha a explodir Na minha peste se anunciou A fé a fé devagar Forte o destino do azar Que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Os olhos ruins Só causam dor Eu não enxergo mais o tanto que me atraiu Dos céus do castelo me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho, um lugar Pro que eu sou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu vou cuidar Vou cuidar